Campeonato Pernambucano, subi e três, vamos ver oi! O levo tá aberto pra área, Dudu passou por ela, um toque pro gol! Entrou, é campeão pernambucano da categoria sub-13, comemoram o título pela primeira vez da categoria! O levo tá aberto pra área, Dudu passou por ela, um toque pro gol!